Alô você, alô galera, vamos que vamos à festa! Bem, você está aqui ligado? Vamos que vamos, estamos juntos aqui, meninos da ilha! E show de bola, galera! 0x0, tudo igual, as emoções dessa grande emoção, primeiro tempo desse jogo, arbitragem, o professor Adrian, aqui direto da Arena Geraldão, meninos da ilha! E show de bola aqui na Arena, vamos à festa! Trabalhando ali o Noel, vai embora para frente, portanto, a equipe do time de menino, João Petir saiu rasgando aí, portanto, Rafa, camisa do treino, Rafa, é pelo tempo de jogo, as emoções do Copa Regional, público excelente, galera maravilhosa aqui na Arena, obrigado a você, obrigado a todos, Sandinho para a cobrança, de cabeça Torinho, vai cortando o zagueirão Torinho, para o Johnny, craque 10, vai procurando, alguém, já olhou aqui, lá para o lado direito ali para Luciano, já trabalhou um pouquinho, chegou a marcação, portanto, o garoto do time dos meninos da ilha, aqui direto, Daniel, o garoto chegou marcando, vai brola, Luciano pelo lado direito ali, cobrando para frente, tentou para o Tales aqui, chegou o Sandrinho na marcação, 0x0, tudo igual, nessa grande emoção, começo do primeiro tempo de jogo, Rafa para frente, 0x0, o Tales já olhou, chegou na marcação, portanto, chegou ali o Noel, o Johnny, o craque 10, procurando alguém para trabalhar, eu procuro aqui para Juninho, Juninho volante, lá para o lado direito, lá para Luciano, já procurou alguém, vai passando aqui o Torinho, do lado direito, ele recupera o que atrás daqui, está lá, Juninho, para trabalhar aqui para o time dos meninos da ilha, marcando ali o time do show de bola, Torinho ganhou espaço, vai embora ali o zagueirão Torinho, tocou para frente, se atrapalhou ali, a bola acabou resvalendo ali, no Rafa, camisa 3, portanto, vai começar tudo de novo o Sandrinho pela equipe do time dos meninos da ilha, vai embora o Peu, recupera aqui atrás, vai trabalhando ali com o Mário Sérgio, se atrapalhou, Sandrinho, vai embora para frente aqui, chegou na marcação ali de Juninho, em cima do Noel, aqui direto da Arena Geraldo, as emoções do Copom Regional, lembrando a todos, quer ser a terceira rodada, você se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu comentário, vai passando para os grupos e o WhatsApp, os jogos e vídeos aqui, para a galera se inscrever, para fazer parte dessa emoção, chegando aqui o Peu, recupera atrás daqui, portanto, vai trabalhando da equipe do time, recupera a Dione, craque 10, já tocou de primeira, recebe de volta, recupera aqui para trás para Juninho, vai embora na velocidade de Opetir, chega ali portanto o Luciano, chega marcando ali, forte, aqui direto da Arena, lateral para o time dos meninos da ilha, Peu, amortece, camisa 8, dá o toquezinho para frente, é o time da bola, foi forte, direto da Arena Geraldo, as emoções do Copom Regional, galera, está começando portanto ali, tocou ali para trás ali, portanto, para o lado aqui para o Luciano, na procura de espaço, para o Dione, faz a finta, ganha espaço aqui na Arena, está feito aqui para Thales, marcação do Sandrinho, já olhou, fez um toque para fora, chute fortíssimo, mas lá bateu em alguém ali, bateu no pouquinho, resvalou no Noel, é escanteio para o time do chão de bola aqui na Arena, galera, para cobrancelar só, de cabeça o Thales, lá passou pertinho ali, do craque Thales, atacante do time do chão de bola aqui na Arena, é o Copom Regional, galera, juninho, bateu forte, olha o perigo, chega cortando de cabeça ali o garoto, do time, do Daniel, do time dos meninos da ilha, jogo promete muito aqui na Arena, lembra o time, Thales, tocou de volta aqui, rapa, bateu forte, lá foi a lei do travessão, ali foi uma bola perigosa, isso para o Sérgio, não viu, não é conta a bola, meu amigo, lateral para o time dos meninos da ilha, Sandrinho vai começar, dá um chute para frente, procura alguém, Jopiti amortece, Jopiti, jogador do time do chão de bola, veio, vai trabalhando, toquezinho para Jopiti, já olhou para frente ali, era o cooperatorinho para frente, tentou ali o Thales de primeira, vai sair daqui, lateral para a equipe do time dos meninos da ilha, direto da Arena, Geraldão, é o Copom Regional para você curtir, é só o primeiro tempo do jogo, a vitória do professor Adriano, aqui na Arena, é as emoções do Copom Regional, galera, para a compreensão, portanto, Luciano aqui, para o lado esquerdo, para Torinho, Zaguerão Torinho, Claudione, craque 10, Rapa na marcação em cima dele, olha só, ganhou, recupera o Peu, Rapa, chegou o Peu ali na marcação, para o lado aqui direito, recupera o time dos meninos da ilha, aqui direto da Arena, Geraldão, vai tentar ultrapassar a linha de divisória, chega para a marcação Luciano, recupera o Dione, craque 10, Luciano vai embora, na velocidade de topo aqui de primeira, vai embora, recupera o jogo, ali portanto Noel, para o outro lado ali, vai embora o time do Nino, faz a fita em cima do Zaguerão da Chance, Reinaldo faz ali a marcação em cima, do João Petit, quase chegar, bom time dos meninos da ilha, ela cobrança ali para o João Petit, de cabeça na ação escorou, chegou ali do Luciano, para fazer a proteção, sai rasgando, portanto Torinho, o jogo promete muito, Thales vai embora na velocidade, recupera portanto aqui, o time dos meninos da ilha, do outro lado aqui para Peu, recupera aqui atrás, recupera ali o Thales, vai na velocidade, para o time do show de bola, recupera ali, portanto o Peu consegue dar o toquinho, para tirar essa jogada, Torinho, vai embora para o lado direito, ali para Thales, ganhando espaço aqui na arena, já olhou o toquinho para o lado, para Juninho, vai recebendo o Juninho, para trabalhar para o time dos juninos, vem da ilha da marcação, vai embora o show de bola, aí o Jhonny, já olhando, alguém, já fez a firula, dá o toquinho para frente, a bola bateu no Noel aqui, chega aqui o Sandrinho, a arena, Geraldão 2018, as emoções do Copão Regional, galera, é a terceira rodada, e você vai cumprir as emoções do Copão, Johnny para a cobrança, o Graque 10, do time do show de bola, recupera aqui atrás para Juninho, jogo promete muito, público excelente, é só a terceira rodada, do Copão Regional, Luciano, vai lá para o lado direito, zagueirão, tudo para frente, para João Petit, chega ali o João Petit para incomodar, joga muito bem ali à frente, Luciano preocupado ali com o João Petit, ele é perigosíssimo, atacando o João Petit do time dos meninos da ilha, Johnny, vem aqui pelo lado esquerdo, dá um toquezinho para frente ali, vai lá para frente aqui atrás, vem gente, chegou o Tales, aqui para Juninho, já olhou, tocou de primeira para Johnny, vai embora na velocidade, já tocou de volta, olha só, quem sabe pode pintar, atenção, bateu, gol, Rafa, para fazer o gol para o time do show de bola, aqui na arena, e o Mário Sérgio, vai, mandando os garotos ficarem atentos, o time do show de bola, cometeu uma falha, a bola já entrou, não pode vacilar, olha a batida, bate ali o Ju, o Noel recuperou, vai embora, na velocidade, Reinaldo recupera aqui direto da arena, Rinaldão, arena, Rinaldão 2018, abre o marcador, o time do show de bola aqui na arena, com ele, Rafa, olha o Tales aqui, já olhou na habilidade, joga do cracaço de bola o Tales, recuperou aqui atrás para Juninho, dá o tapa para frente, procura alguém, Mário Sérgio, Mário Sérgio que, brigou, falou, com a voz muito alta, com os garotos, os garotos se orientaram no time dos meninos da ilha, deram um vacilo e tomaram um gol, não pode vacilar aqui na arena, João Petit, vai olhando, procura alguém, recupera um pouquinho atrás para Peu, Peu já olhou a marcação ali, o Altares, abre para Juninho, lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando da equipe do time dos meninos da ilha, volta aqui para o lado direito e para Peu, Peu vai trabalhando para o time dos meninos da ilha, para frente ali, recupera Luciano, vai para frente aqui, para Juninho, para Torinho, zagueirão da equipe do time do show de bola, Johnny, no meio, recupera Portanto, aqui na arena, vai embora, trabalhando um pouquinho para trás aqui, Juninho, recomenda aqui atrás, Daniel, ficou reclamando de falta, vamos lá para frente aqui atrás, Luciano, vai trabalhando pelo time dos meninos, meninos da ilha vai tentando recuperar, vai embora do time do show de bola, agora com a Peu, Peu recupera para o time dos meninos da ilha, Noel, camisa 11, o craqueço do time, um dos craques do time dos meninos da ilha, vai embora tentando buscar espaço ali, portanto, dá um toquezinho de cabeça do zagueirão, Torinho, vem para o meio para ajudar a equipe do show de bola, para tentar surpreender, portanto, João Pequim mata no peito, vai embora, trabalhando pelo time dos meninos da ilha, está um certo corteiro ali, portanto, recupera, olha a batida, defesa do Marinho Sérgio, Marinho Sérgio deu um mergulho, o Johnny queria comemorar o gol, e aí, portanto, aqui direto da Arena Joraldão, Marinho Sérgio faz uma defesa fantástica aqui na arena, Marinho Sérgio faz milagres para o time dos meninos da ilha, o Johnny bateu para fazer, Marinho Sérgio fez uma defesa fantástica, vem só o Luciano, bateu de longe, ela foi distante do gol, aqui na Arena Joraldão, as emoções do Copo Regional 2018, galera, vai embora a equipe dos meninos da ilha, João Pequim te amorteceu, vai embora, tirando a vacação do Luciano, olha o Tales tentou fazer a finta, Juninho, vai embora na Mali, na habilidade, recolando o pouquinho atrás para o Luciano, procura alguém, vai tentando ultrapassar a linha de divisória do meu campo, para frente para o Johnny, faz a finta, procura alguém, para o lado direito ali para Juninho, o volante Juninho do time do show de bola, vai trabalhando para o Tales, vai trabalhando no dois, vai gostando do jogo, o time do show de bola, o time dos meninos ainda fica ali, preocupado para fazer a marcação, melhor para tentar roubar a bola, Juninho, para Torinho de volta, recupera portanto ali, quase chega ali o garoto número dois, da equipe do time, do meninos da ilha, vai tentar recuperar, vai embora, para Tales, chega a demarcação ali do Sandrinho, chega o Tales ali forte, lateral para a equipe do time, dos meninos da ilha aqui na Arena, ali o Luciano recuperou, vai embora, Juninho faz a proteção, para Torinho, vai procurar, Reinaldo, goleirão da equipe do time do show de bola, dá um toque para frente aqui, de cabeça, escurou aqui, portanto o garoto da equipe do time, Daniel, da equipe do time dos meninos da ilha, direto da Arena, as emoções do Copa Regional, aqui direto da Arena, Geraldo, 1x0, vai ganhando o gol dele, Rafa, vai dar esse portanto, toque de calcanhar do Johnny, Juninho de novo para calcanhar, aí portanto, vai tentando circular, Luciano vai trabalhando aqui, para o lado direito, para Juninho, de primeiro um, dois, trabalhando, vai embora o time do show de bola, crescendo o jogo, Luciano chegou, pode pintar, tocou aqui, é o time da bola aqui, o Rafa estava esperando a bola aqui, 1 para o show de bola, 0 para o time dos meninos da ilha, Sandrinho vai dar que começar tudo de novo, para o time dos meninos da ilha, aqui na Arena, para frente, aqui se atrapalhou ali, portanto, o garoto dos meninos da ilha, vai ser jogando aqui, foi Juninho, fazer aqui a marcação, em cima do Luciano, e a falta aqui, do P1, em cima do Luciano, aqui na Arena, as emoções do Copa Regional, primeiro tempo de jogo, as emoções, a vitória do professor Adrian, aqui na Arena, Geraldão, galera, vai começar portanto aqui, vai ser jogando, de novo para o Luciano, vai trabalhando, vai gostando do jogo, o time do show de bola aqui da Arena, Geraldão, vai embora, para frente ali, portanto, faz os ciclos, e volta aqui, tocou de primeira, bola foi muito distante, e é lateral, para trabalhar a equipe dos meninos da ilha, Arena, Geraldão, 2018, Daniel ali vai jogando, com o Sandrinho, volta para Daniel, vai procurando espaço, trabalhando aqui, um dois, vamos lá para frente aqui, para tentar, Noel, de cabeça, Noel, para Peu, recupera, ali, portanto, Johnny, Rafa, vai embora, pode pintar, Sandrinho, chega para recuperar, aqui para o time dos meninos da ilha, vai embora, batida e longe, bateu para a entrada, vai embora Peu, já olhando, para o lado ali, para o Nica, de primeira, rapidinho, vai para os meninos da ilha, procurando alguém, já olhou, tocou aqui para a direita, Noel, na habilidade, é caracaço de bola, de primeira, aqui já pode pintar, abateu, é gol, gol, do meninos da ilha, aqui na arena, empatando o jogo, nessa festa aqui, da Arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, gol do garoto, Sidney, camisa 2, do time, dos meninos da ilha, faz o gol, para empatar, e deixar tudo igual, aqui na Arena Geraldão, é só o primeiro tempo de jogo, para a cobrança Sandrinho, o zagueirão Sandrinho, vai para a cobrança, pelo time dos meninos da ilha, empata o jogo, tudo igual, um a um, nessa grande emoção, direto da Arena Geraldão, vai Sandrinho para a cobrança, arbitragem, o professor Adrien, aqui na arena, para a cobrança, expectativa, para a cobrança Sandrinho, dois homens da bareira ali, está o Tales e está o Johnny, lá vem Chuburgoso, Sandrinho bateu na bareira, voltando ali, portanto, o Mário Sérgio, para recomeçar, Sandrinho para o lado direito, aqui, um a um, tudo igual, jogão de bola aqui na arena, vai embora, recupera a bola ali, vai cortando aqui o Peu, pelo lado direito, vai embora, pelo lado esquerdo, o time do show de bola, um a um, tudo igual, gols de Rafa, e gols de Sidney, Sidney pelo time dos meninos, aí a Rafa pelo time do show de bola, Mica vai trabalhando aqui para Peu, um biquinho para frente, se atrapalhou, toquei ali o Peu, para entender a jogada, Johnny vai embora, procurando espaço, para frente ali, vai embora trabalhando aí, portanto, o Mário Sérgio, o goleirão da equipe do time dos meninos, da ilha, o Mário Sérgio bateu de bico, bateu no peito ali de Sandrinho, Arena Geraldão 2018, as emoções do Copom Regional, aqui da arena, com o bico fortíssimo, a bola bateu ali, o Sandrinho está sentindo, vamos aguardarmos aqui, a recuperação do zagueirácio Sandrinho, aqui na arena Geraldão, galera, aí portanto, vai recomeçar de novo o time do show de bola, aqui da arena Geraldão, para cobrança, vai embora ali, portanto, Luciano pelo lado direito, da arena Geraldão, aqui a arbitragem do professor Adriano, Mica, já olhou para trás aqui para Sandrinho, já está recuperado o Sandrinho, olha lá, resbalou ali na mão do Torinho, aqui direto da arena Geraldão, Arena Geraldão 2018, as emoções do Copom Regional, Peu aqui para o lado direito, para o Sidney, recupera portanto, entrou o Juninho Meia, para lá, aqui recupera Peu, para Sidney, vai embora Mica, na velocidade, faz a fita, ganha espaço, procura alguém, já tocou aqui rapidinho, Sandrinho, bico para frente, Latrave, olha a chance, o Reinaldo, quase chegavam os meninos da ilha, para fazer um golaço, aqui na arena Geraldão, que jogada fantástica, ali no time dos meninos da ilha, vem sem dúvida nenhuma, fazendo uma grande partida, esse jogaço de bola, aqui na arena Geraldão, na vacação, portanto, garanta o Sidney, aqui na arena Geraldão, o autor do gol, do time dos meninos da ilha, é um jogaço de bola, aqui na arena Geraldão, vai embora, Tales, sai aí portanto, Sandrinho rasgando, é falta, aqui em cima do Tales, o Adrian marca a falta aqui da arena Geraldão, chutou ali, acabou batendo na perna do Tales, e a falta para o time, falta para a equipe do time, do show de bola aqui da arena Geraldão, ali o Juninho Meia, está conversando ali com o Luciano, direto da arena Geraldão, as emoções do Copão Regional, galera, vai tentar a chance, quem sabe, passar frente, de novo o time do show de bola, um para o time dos meninos da ilha, um para o show de bola, aqui na arena, jogaço de bola, um jogo fantástico, meu amigo, pela terceira rodada do Copo Regional 2018, preocupado ali o goleirão, vai para a cobrança, Johnny cobrou, tentou colocar a bola, foi ali, lateral para a equipe do time do, show de bola aqui da arena, Juninho Meia para a cobrança, Johnny de peito, para Juninho Meia, já olhou, de volta para Juninho, recupera o que é atrás aqui, para Juninho, vai embora Peu, a marcação, vai lá para frente, aqui atrás vem gente, vai embora aqui para o Sydney, vai embora, para frente, para Nica, tocou de primeira para Peu, ainda a chance bateu, passa raspando o gol, o Noel estava pedido, ali do lado, ele moldeou para o Noel, e está sentindo o Peu no chute, acabou travando o pé no chão, aqui na arena Geraldão, arena Geraldão 2018, as emoções do Copão Regional, e você vai curtir as emoções, é só o primeiro tempo de jogo, aqui na arena, o Adi ali vai dando uma focinha, o Peu está ali machucado, o jogo está tudo igual, um para o time dos meninos da ilha, um para o chute de bola, aqui direto da arena, Geraldão galera, vai embora, Peu já está recuperado, o Luciano vai se jogando aqui pelo meio, recupera, olha só o Peu, tocou, olha a chance, é o time da bola, vai gostando do jogo, as duas equipes aqui na arena, quatro de cabeça ali, o Nica, a marcação do Nica ali em cima do Rafa, também aqui o Johnny, eu recondo porque atrás para o Zagueirão Tourinho, pela equipe do time do chão, de bola público excelente, obrigado a você, obrigado galera que vem, vai invadindo aqui a arena Geraldão, com esses jogos maravilhosos, pelo Copa Regional, essa é a terceira roda, ali teremos ainda a quarta rodada, para ser definidos classificados aqui, quatro se classificam para a próxima fase, Juninho Meia, procurou ali, chega na marcação do Peu, aqui para o Johnny, craque 10, procurando alguém para trabalhar aqui, já fez o ciclo para a Tonidinho, primeiro para o Tales ali, olha só, ali tocou, errou o time da bola, chegou tabelando a equipe do time, recupera a Johnny, olha só, pode pintar, chegou ali, Sandrinho, faz a fim, o Zagueirão Sandrinho não tem brincadeira, corre de bola para frente, pelo contanto, Juninho recuperando, para trabalhar, tocou para o Johnny aqui, pelo lado direito, de esquerdo, vai embora para o Tales, abre o do início do Tales, recupera o portanto aí, o Noel, para a equipe do time dos meninos da ilha, vai na velocidade, procura alguém para trabalhar aqui, já olhou, já fez o toque aqui, para trás um pouquinho para o Nica, a marcação em cima ali, vai embora o Nica, tocando de primeira para a Peu, vai embora, vai embora o time do menino da ilha, tocou de primeira, só pode pintar, chegou na marcação, fez a pinta, chegou ali para ajudar o Juninho, o volante aqui da Arena, Geraldão, para a cobrança o time dos meninos da ilha, tocou para trás aqui, olha só, vai embora, tocou para trás para o Nica, já tocou de primeira aqui, vai chegando ali na marcação, o Nica de volta para Juninho, dois homens na marcação, recupera o Nica, para trabalhar aqui na Arena, Geraldão, tem que fazer a pinta, e ali portanto, a bola lateral para a equipe do time dos meninos, ainda aqui na Arena, para a cobrança o Sidney, quem sabe, Reinaldo chegou, não achou nada, Johnny, vai cortando aqui, olha o contra-ataque para o Tales, chegou o Sandrinho aqui na marcação, vai embora, Mário Sérgio, para recomeçar com de novo, é só o primeiro tempo do jogo, e promete muito essa grande partida aqui na Arena, ali o Nica, toca para trás aqui para Pio, vai olhar do Pio para frente, olha só, recuperou o Noel, aqui a marcação em cima dele, faz a finta, ganha espaço, Johnny chegou na marcação, Noel já tentou cruzar aqui, vai embora de novo, sai rasgando o Johnny, é com o Johnny rasgando aqui na Arena, a cobrança Noel, pressão do time dos meninos da ilha aqui na Arena, faz a cobrança para frente ali, tentou, aí o Reinaldo dá um toquezinho, lateral para o time dos meninos da ilha aqui na Arena, para a cobrança do menino da ilha, tentando, dando pressão, o Nica chegou, Reinaldo sai cortando, e soco aqui na Arena, as emoções do Copão Regional, galera, vitória do professor Adriano, público excelente, esse grande clássico aqui, o cobrança do Nica, tentou, quase chega a bonica de cabeça, Luciano sai cortando, recupera ali, portanto para frente, tentou ali, pede a falta, é falta aqui na Arena, o professor Adriano, marcando em cima do Noel, chegou ali o Luciano, fez ali o Noel, na habilidade, acabou sendo calçado, e é falta para a equipe do time, aqui na Arena, Geraldão, Arena, Geraldão 2018, as emoções do Copão Regional, galera, está lá, para a cobrança portanto, aí o Nica, aqui na Arena, está para a cobrança, está para a cobrança portanto, aqui na Arena, Geraldão, expectativa, Nica para a cobrança, meninos ainda querendo passar a frente, Nica tocou para trás, ela só bateu, forte, ela foi de instante do gol, aqui na Arena, é só o primeiro tempo de jogo, show de bola, e meninos da ilha, tudo igual a um, nesse jogo espetacular, Reinaldo, vai começar, vai começar para a equipe do time, Jone, já ganha espaço aqui, vai ultrapassando a linha, divisória do meu campo, já olhou para frente, para Juninho, quase chega, o craque Juninho, lá do lado, direito do time, do show de bola, tudo igual a um, nesse clássico aqui, que jogo fantástico, que jogo maravilhoso aqui na Arena, Sandrinho, para frente, tentou ali, Noel, Reinaldo já, Recoma, essa tudo de novo, para Juninho, é o clube que atrás para Torinho, está encerrado o primeiro tempo, dessa partida espetacular aqui, um para o show de bola, outro para o time, dos meninos da ilha, bem atrás do professor Adrian, que você se inscreve no canal, dá o seu like, vem para fazer a festa aqui, e vem participar dessa grande emoção, direto da Arena Geraldão, um a um, tudo igual, vamos para o intervalo, e já já, voltaremos para essa grande festa, direto da Arena Geraldão, as emoções do Copa Regional, terceira rodada aqui, direto da Arena Geraldão, galera!